Música Eu sou o Murilo Eu sou a Manuela Eu sou o João Nós somos do Colégio Marisa Santo Ângelo E estamos fazendo um modelo do sistema respiratório Vamos precisar de uma garrafa PET cortada ao meio Dois balões pequenos Para os pulmões Dois canudos Para a traqueia E um balão grande Para o diafragma E fita adesiva Primeira coisa Passa ajuda ao adulto para que corte a garrafa ao meio Passa um buraco na tampa Depois passa fita Entre os dois canudos Pegue os balões Coloque nos canudos Pegue fita e corte E passe entre os balões Agora Passe Passe por dentro da tampa Os dois canudos E coloque dentro da garrafa Corte a bexiga ao meio E dê um nó Pegue a bexiga cortada ao meio E coloque por dentro da garrafa E coloque por dentro da garrafa Passe fita por volta E dá destino Esse aqui foi um modelo de pulmão Os canudos foram representados pela traqueia Os balões pequenos dos pulmões E o balão grande do diafragma Você pode ver Quando a gente puxa Os balões pequenos se enchem Como a inspiração E quando a gente solta Eles murcham É como se fosse o relaxamento E quando é que o diafragma se contrai Então galera É assim que funciona o nosso sistema respiratório Tchau